Oi aí, sacando agora, hein? Eu vou botar, né? Esquerra para a esquerra, bach, bach, bach! Camão! Camão! Caiu, irmão! Lá para o lugar! Acesse o nosso site www.mesmerism.com Agora é engraçado, ela pega um sonho aí que parece que está chovendo. Agora é muito ruim. Agora é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado. Agora é engraçado, é engraçado, é engraçado. Agora é engraçado, é engraçado, é engraçado. A renda atrapalhou. Vou fazer um compilation. Sai de bolinha. Vamo! Tem que pintar a vana pra saber que ponto foi mesmo, entendeu? Quanto é que foi agora? É, 45. 40, 15? Não, 40, 15 não. Saquei lá, porra. Mas eu peguei aqui em cima da canha. Então, e essa eu vou agir com o gato aqui. Qual o gato? Essa eu pego na rede. 40, 15, não. Ou 40, 15, pode. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3. 7, 8, 9, 10, 9, 10 e 12, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1 e aí. O que é que dá até o quê? Obrigado.